Salve, mitos e beleza, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A piada é que a Nintendo se tornou com Switch. Lá do canal do... Bom, era o Dodin, é um canal secundário dele, mas só que é o Nidot, né? Então é o contrário, pelo que eu fui sabendo aí. Ah, agora eu entendi! Lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Raters, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do penal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando das piores empresas de games da história. E uma das empresas que eu coloquei na lista foi a Nintendo. Alguns me chamaram de louco e falaram que eu estava exagerando. E hoje eu voltei do inferno pra rir da cara dessas pessoas e pra falar por que a Nintendo é uma das poucas empresas da atualidade que batem de frente com a EA. O mais óbvio e o que todo mundo fala são os preços. Os preços da Nintendo são ridículos no Brasil e no mundo inteiro. Sempre que alguém fala de preço, vem o fanboyzinho da Nintendo falar Ai, mas isso aí é imposto. A Nintendo não tem culpa. Ok? Isso é verdade. Em partes. O Nintendo Switch no Brasil hoje está custando 4 mil reais. Mas eu vou ser justo e vou usar esses preços de hoje porque a gente está no meio de uma pandemia e tem fábricas e importações paradas. Então o preço infla. Eu vou usar os preços de antes da pandemia. O Switch custava 2 mil reais. Só que não existia Switch oficialmente no Brasil. Era só mercado cinza. Vinha tudo do Paraguai. Mas agora a Nintendo decidiu voltar pro Brasil. No meio de uma pandemia e de uma crise mundial. Pra você ver como a Nintendo é bem administrada. O preço que a Nintendo disse que vai vender o Switch no Brasil é de 3 mil reais. Nossa. Com 3 mil reais você compra um Playstation 4 e um Xbox One. Eu comprei o meu Play 4 por 1.500 reais. E o Xbox One custava 1.200, 1.100. Era muito barato. Hoje eles estão bem mais caros, mas ainda assim estão mais baratos que o Switch. Nossa. Mas os preços estão inflados. Quando as importações voltarem e as fábricas suprirem a demanda, o preço volta normal. Ai, 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 pandemia. Ai, 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 ai. Ok. Justo. Então vamos falar de preços digitais. Zelda Breath of the Wild, que é um jogo de 2017, custa 250 reais. Super Mario Odyssey, outro jogo de 2017, 250 reais. Super Mario Maker 2, 250 reais. Mario Kart 8, 250 reais. Meu Deus. Mario Party, 250 reais. Paper Mario, 300 reais. Mario nos Jogos Olímpicos com Sonic, 250 reais. E a maior piada das últimas semanas. Um port de jogos antigos do Mario por apenas 300 reais. A Nintendo vende jogos velhos a preço de novos. E eu não tô falando que o Zelda, que é um dos melhores jogos já feitos na história e é uma obra de arte com mais de 200 horas de conteúdo, não vale 200, 300, 400 reais. Ele até vale. Há 3 anos atrás. Misteriosamente, os preços dos jogos no Switch são absurdamente caros, mesmo os que são baratos no PC. The Witcher 3 no PC custa 80 reais. Caraca. No Switch, 350 reais. Baioneta no PC custa 36 reais. No Switch, 150 reais. Que isso, cara? Ai, mas no Brasil é caro mesmo. Tem muito imposto. Ok? Existe um site chamado eShopPrices, onde você pode comparar os preços dos jogos de Switch no mundo inteiro. E praticamente em todos os jogos, o Brasil tá sempre entre os primeiros lugares de preço mais barato. Ou seja, se você achou esses preços caros, saibam que eles são os mais baratos do mundo. Todo mundo tá metendo pau na EA porque ela pôs os preços do FIFA e os joguinhos lixo de esporte por 300 reais. Mas a Nintendo faz isso há anos. Você pode até falar que se não gosta dos preços, então não compra. E, ok. Esse argumento é válido. Se você quer comprar um videogame que custa o mesmo preço do novo Xbox Mini, problema seu. É verdade. Caraca, que absurdo, cara. Geralmente nas lojas de console você tem tudo unificado. Sua assinatura, seus amigos, seus troféus, sua conta serve em todos os consoles da empresa. E não é como se isso fosse uma feature incrível. Isso é o básico. Mas no Nintendo Switch você não precisa se preocupar com essas besteiras. Porque o Switch nem sequer tem conquistas. Cada console da Nintendo tem uma loja diferente e cada país tem uma loja diferente. O que significa que boa parte dos jogos nem sequer estão disponíveis pra comprar em alguns países. Ai, mas isso é culpa dos desenvolvedores. Ai, ai, ai. Negativo. A Nintendo decidiu fazer a loja dessa forma, então a culpa é dela. Em todas as outras lojas, quem faz a conversão da moeda e disponibiliza o jogo são as próprias lojas. Se eu vier na Steam e digitar o nome de qualquer jogo aleatório, esse jogo vai estar disponível em qualquer país e qualquer moeda do mundo. Exceto a China e esses países podres. Então a culpa é sim da Nintendo. Ela que tem que fazer a conversão e não os desenvolvedores. Imagina você lançar um jogo e você ter que pesquisar sobre todos os países do mundo e criar um anúncio do seu jogo em todas as lojas do mundo. Ou seja, a Nintendo não faz nem o básico. Isso é ridículo. Assinatura. O Switch tem uma assinatura que custa R$15 por mês ou R$75 por ano pra jogar online. Até aí, tudo certo. A Sony e a Microsoft também fazem isso. Apesar de ser ridículo, jogar online devia ser gratuito. Você já pagou uma fortuna no console. Mas até aí, tudo normal. Só que se pararmos pra analisar, a PS Plus dá dois jogos de graça todo mês. Ela já deu jogos como Uncharted 4, Rise of Tomb Raider, Cities Skyline, Bioshock Collection, Detroit Become Human, The Last of Us, Nioh, Shadow of the Colossus, Unchill Dawn, Fall Guys, etc. A Xbox Live tem um catálogo de mais de 100 jogos que você pode jogar quando você quiser. E tem jogos como Hellblade, Tomb Raider, Gear 5, Sunset Overdrive, Plague Tale, a saga Halo, já teve Metro Exodus, Play, Red Dead Redemption 2 e qualquer tipo de foda que você imaginar. Mas como a Nintendo tá sempre à frente do seu tempo, ela oferece alguns jogos de NES e alguns jogos de Super Nintendo. Ah, e também tem Tetris. Incrível. Alegria e diversão para toda a família. Recentemente, a Nintendo anunciou Super Mario 3D All Stars, que é uma coletânea incrível de três jogos do Mario. Super Mario 64, que é um dos melhores jogos já feitos na história e que foi lançado em 1996. Super Mario Sunshine de 2002 e Super Mario Galaxy de 2007. Que legal, né? Agora na assinatura vai começar a ter jogos antigos de outros consoles. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei feliz. Eu falei, caralho, finalmente! Eu vi os canals de Nintendo tudo hypado. Ai, meu Deus! Ai, Super Mario 64 do Switch! Ai, meu Deus! Eu amo a Nintendo! 300 reais. Por algo que deveria estar incluso na assinatura junto com os joguinhos de Super Nintendo. Isso é explorar os próprios fãs. É praticamente pagar 300 reais no emulador. Olha só! Tô jogando Super Mario 64 de graça no PC. Incrível! Caralho, mano! Há pouco tempo atrás, a Nintendo foi hackeada e os hackers tiveram acesso a mais de 160 mil contas da Nintendo. Incluindo cartões de crédito, endereço, nome, país de origem, etc, etc. E não é de hoje que a Nintendo tem sérios problemas de segurança. Só pra você ter ideia, todos os consoles dela já foram hackeados. Inclusive o Switch e o Switch Lite. Nem o Play 4 e o Xbox One foram hackeados ainda, que são consoles de 2012, 2013. O Switch tem muitos problemas técnicos. Um deles é o Wi-Fi. Se você quiser baixar alguma coisa no Switch, leva séculos. Eu vou baixar um jogo no Switch pra mostrar a demora. Olha só! Tô baixando Hollow Knight, que é um jogo muito leve. Deve ter menos de 1GB. Olha a demora! Nossa, não chegou nem um cacento. Só pra ressaltar, eu tenho duas internets de 100MB e em todos os outros aparelhos o Wi-Fi funciona normal. No meu Play 3, Play 4, notebook, celular. Só no Switch que é essa verdadeira. 1GB deveria baixar no máximo em 2 minutos. Eu fui pesquisar achando que era meu Switch que veio com defeito, mas é normal. Você precisa ter um roteador de sei lá quantos GHz e os caralho do meu ovo. Então se você for comprar um Switch, coloca mais um roteador dos caralho pimposo na conta. Caralho, que merda, mano. Existe um canal chamado Jerry Wig Everything e ele quebra celulares pra ver a resistência deles. E o cara é profissional, ele gosta de sentar no pau. Ele abre o celular lá tudo e fala as peças, os caralho, tudo que tem dentro do celular e tal. E ele fez um vídeo mostrando a resistência do Switch. E nesse vídeo ele mostrou que a tela do Switch risca extremamente fácil porque ela é de plástico. Então você precisa obrigatoriamente colocar película. Ele também fez uma pesquisa e descobriu que o plástico do Switch é ruim e que ele corrói com a gordura da pele. Todos os switches na parte de trás ficam parecendo que estão tudo engordurado brilhando depois de um tempo de uso. Porque o plástico que a Nintendo usou não é ideal pra contato com a pele. Como que uma empresa multimilionária comete um erro de engenharia tosco desse? É tipo fazer um copo de papel. A primeira versão do Switch tinha um problema que os analógicos dos Joy-Cons ficavam com Drift. E isso era um problema muito comum. Depois esse problema foi consertado na nova versão do Switch, o da caixa vermelha. Mas o mínimo que a Nintendo deveria fazer é dar Joy-Cons novos pra quem teve problema. É a mesma coisa que as concessionárias fazem, por exemplo. Você já deve ter visto aquelas propagandas na TV de marcas de carro convocando quem tem modelos de carros específicos pra consertar algum problema. Na real, a Nintendo anunciou que ia consertar Joy-Cons, mas até agora nada. Nunca vi mais ninguém falando sobre isso. Não vi tutorial desses canalzinhos de Nintendo ensinando. Não tem nada. O Nintendo Switch não é um console 100% portátil. Ele é um console híbrido. Porque ele é bem pesado e é largo. E quando você fica mais de uma hora jogando, começa a doer essa parte aqui no dedão, que eu não sei o nome. Ele é bem trambolhão, não dá pra sair na rua e jogar. Eu comprei pensando. Ah, muito foda, vou poder jogar um Dark Souls cagando. Mas é bem desconfortável jogar no modo portátil. Tudo bem que isso é pessoal, meu. Se você tiver mãozinha de criança, talvez fique de boa. Não é o meu caso. O Switch tem 32GB de armazenamento. 32GB. Só? Não cabe nada em 32GB. Você tem que obrigatoriamente comprar um cartão de pelo menos 64GB. Mas não se preocupe, a Nintendo fez uma parceria com a SanDisk pra vender cartões de memória. Problema resolvido, pessoal. Problemão resolvido. É mais caro do que um jogo. A Nintendo vai voltar pro Brasil com esses preços e esses serviços ridículos. E logo vai fechar as portas de novo. E quando ela for embora, eu vou ser a primeira pessoa a dar tchau, até logo, até mais ver. Bom voyage, Rvd, até mais, adeus, boa viagem, vai em paz. Que a porta bate onde o sol não bate. Não volte mais aqui. Hasta la vista, baby. Escapeda-se. Sai logo daqui. A Nintendo devia ganhar um prêmio de pior administração de uma empresa e de pior serviço. O EA Play da Electronic Arts é melhor que o Switch Online. Olha o nível da Nintendo. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Mano, é realmente um absurdo, cara. É uma empresa multimilionária fazer isso com os consumidores. Eu não tive um console da Nintendo. Eu jogava os jogos que eu conheço, principalmente o Super Mario, no console antigo, de amigos meus ali e tal. Mas eu só vim zerar Super Mario no celular. Eu baixei no celular o emulador para poder jogar os jogos que eu nunca tive a oportunidade de jogar. Como esse, por exemplo, que eu acabei de falar do Mario. Tem outros aí, eu não lembro agora. Que eu só consegui jogar porque eu baixei o emulador. Ou seja, ele botou um exemplo ali e eu também falo a mesma coisa. Se eu quiser jogar esses jogos todos aí, eu baixo o emulador do meu computador e jogo de graça. Eu sei que isso daí não é uma coisa mais certa. Mas, pô, cara, é sacanagem, mano. O cara botar 300 quantos jogos que foram lá de 1900 e Beatles para hoje. Assim, 300 quantos? Tá maluco? Pô, tá de brincadeira, né, cara? É complicado. Bom, eu nunca tive também um console desse aí de mão. Esse bagulho aí de Switch aí. Pra mim isso daí é muito moderno, tá ligado? Então, mas assim... Cara, é interessante. É interessante, pô, você tá ali com um videogame de mão ali. Porque, pô, você consegue jogar uns jogos brabo igual no console. Mas, pô, acaba não valendo a pena por causa do preço. Então é melhor comprar um do Playstation, sei lá, que também tem... Eu acho que é o PS2P, PS2PP... Enfim, eu esqueci o nome. Não sei que tem um do Playstation. Esse daí eu queria ter na época. Mas até hoje eu não comprei. De repente eu até compro no futuro pra poder jogar. Quando eu estiver indo pro trabalho, no ônibus e tal. Enfim, eu acho mais interessante e mais barato. É PSP isso. O pessoal aqui na live tá falando aqui no chat que é PSP. Me lembrar aí. Obrigado aí. Ah, e fala mesmo, só fazer um live na Twitch, tá? Se você tá vendo esse vídeo na live, né? Se deu bem. Se você tá vendo só agora aqui no YouTube, paciência. É isso mesmo, eu vou ficando por aqui. O link desse vídeo lá do canal do Toddyn. É o contrário, né? Porque é Nibot, Nibot. Enfim, você entendeu? Vai estar na descrição do vídeo aí. Deixa o like pro cara lá, tá bom? Se quiserem mais vídeos dele, deixa nos comentários aí. Que eu estarei vendo com vocês com o maior prazer. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Aguarde mais vídeos. Até a próxima. E valeu! E valeu!